Lulalá O Brasil criança Na alegria De se abraçar Lulalá Com sinceridade Lulalá Com toda certeza Pra você Meu primeiro voto Pra fazer Brilhar nossa estrela Lulalá É a gente junto Lulalá Valeu a espera Lulalá Eu me dei o voto Pra fazer Brilhar nossa estrela Lulalá Brilha uma estrela Lulalá Cresce a esperança Lulalá O Brasil criança Na alegria De se abraçar Lulalá Com sinceridade Lulalá